Vamos explorar alguma das construções mais impressionantes que existem no mundo. Construções com formatos bastante curiosos, que chegam até a ser considerados estranhos ou bizarros, mas ao mesmo tempo fascinantes. São construções com formatos de utensílios domésticos, animais, instrumentos musicais ou prédios que parecem ter saídos de um conto de fadas. Vamos mergulhar em um mundo de arquitetura fora do comum e surpreendente. Essa é a primeira parte de uma série de 10 vídeos sobre construções com formato em comum. Vejam também os próximos vídeos dessa série. Nesse vídeo você verá 3 exemplos desses tipos de construções. O primeiro será a Casa Santyajan. O segundo será o Kustosgrads. E o terceiro será a casa em forma de cesta. Vamos ao vídeo. Casa Santyajan A Casa Santyajan está localizada na cidade Arkhangelsk, no noroeste da Rússia. É uma construção única e enigmática, que deixa todos os visitantes maravilhados. Com sua aparência excêntrica, é fácil entender por que é conhecida como a casa mais estranha do mundo. A casa foi construída pelo arquiteto e engenheiro autodidata Nicolai Santyajan, cujo início da construção foi no ano de 1992. Ele usou materiais reciclados e restos de construções antigas para criar a estrutura incrível que vemos hoje. A Casa Santyajan possui uma série de andares, cada um com sua própria forma e estilo único. Alguns andares parecem ter sido criados a partir de restos de navios, enquanto outros parecem ter sido construídos com materiais de metal e ferro. Todos os andares estão conectados por uma série de escadas e plataformas estreitas. A altura total da Casa Santyajan é de cerca de 44 metros de altura, com um diâmetro de aproximadamente 8 metros e 13 andares. Apesar de sua aparência inacabada, a casa é completamente funcional e é usada como residência pelo próprio Santyajan e sua família. A Casa Santyajan é um exemplo incrível da criatividade humana e da capacidade de transformar objetos escartáveis em algo verdadeiramente único. Era uma atração turística popular na Rússia e um local obrigatório para aqueles que admiravam a arquitetura fora do comum. Em 2008, os proprietários do imóvel tiveram que ceder a pressão da justiça para saírem da casa. A alegação foi que a Casa Santyajan não era segura e oferecia risco de incêndio. E a partir daí, foi determinada a demolição da casa e acabou ocorrendo em 1º de fevereiro de 2009. Kunsthaus Graz Esse é considerado um dos prédios com um dos formatos mais incríveis do mundo. Fundado em 2003, o Kunsthaus Graz é um museu de arte moderno. É conhecido por sua arquitetura em comum e inovadora. Está localizado na cidade de Graz, que fica no sudoeste da Áustria. O Kunsthaus Graz possui 2,5 mil metros quadrados e é coberto por 1.288 painéis espalhados pela superfície. A fachada é feita de uma mistura de aço, vidro e plástico e é coberto por uma camada de painéis de polieritano. O formato curvo do edifício cria uma aparência quase orgânica, como se fosse uma criatura vivente. Esse sistema tornou a instalação de painéis fotovoltaicos, que gera energia mais limpa e mais fácil para o uso interno. Sua aparência única se destaca dramaticamente da arquitetura convencional, que ainda preserva o modernismo clássico do Cubo Branco. Os arquitetos usaram uma linguagem arquitetônica inovadora, conhecida como Blob Archivitory, no histórico ambiente Mervous Dad. O Countless Graz também é conhecido por seus criadores como Alien Friendly, por chamar a atenção por sua forma material e com os diferenciados telhados barrocos da época, como suas antigas telhas vermelhas de barro. Esse museu é dedicado à arte moderna e contemporânea, e possui uma ampla variedade de obras de artistas de todo o mundo, desde a arte de vanguarda até instalações interativas. Há algo para todos aqui. A exposição principal é Arte e Tecnologia, que explora as relações entre a tecnologia, como as duas coisas que podem se influenciar mutuamente. Além de ser um espaço para apreciar a arte, o Countless Graz também oferece várias atividades educacionais, como oficinas, palestras e cursos. Ele também é um ponto de referência para a cidade, sendo um dos mais procurados para turistas e visitantes locais. Além disso, o edifício é amigo do ambiente, com tecnologias de eficiência energética e reciclagem de água. Prédio em forma de cesta Este está entre os edifícios com um dos formatos mais curioso, e até mesmo engraçado. Um prédio com formato de cesta. Está localizado na cidade de Newark, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Com um design visitado, esse edifício é considerado um dos mais interessantes dos Estados Unidos. Vamos conhecer mais sobre sua história, construção e peculiaridades. O prédio em formato de cesta foi construído em 1997, como sede da Longberg Basket Company, uma empresa que produz cestas artesanais. O custo da obra ficou em torno de 32 milhões de dólares. O fundador da empresa, David Longberg, teve a ideia de criar um edifício que fosse uma réplica de sua cesta mais vendida, a Medium Market Basket. Com sete andares e uma altura de 30 metros, o prédio em forma de cesta é a maior cesta do mundo. Sua estrutura é composta por 4,5 milhões de toneladas de aço e 1,9 milhões de pés de madeira. A cesta é coberta por uma grande tampa de madeira, que funciona como um telhado para o edifício. O interior do edifício é tão impressionante quanto o exterior. Os visitantes são recebidos por uma enorme escadaria em espiral, que leva ao átrio principal do edifício. O átrio é dominado por uma grande carabóia em forma de cesta, que permite a entrada de luz natural e adiciona ao tema da cesta. O prédio em forma de cesta é um edifício muito eficiente em termos de energia. A cesta é construída com materiais naturais, como madeira e pedra, que são renováveis e sustentáveis. Além disso, a forma do edifício é a aerodinâmica, que ajuda a reduzir o consumo de energia. O prédio em forma de cesta se tornou um ponto turístico popular na cidade de Newark. Além de servir como sede da empresa, o edifício também abriga uma loja de presentes e um restaurante. Todos os anos, milhares de turistas visitam o edifício para tirar fotos e conhecer a cesta gigante. Em 2016, a empresa Dave Longberg saiu do edifício. E em 2018, a Kuhn Restauration in Seelands passou a administrar o edifício, com a intenção de transformar o prédio de cesta em um hotel. Para você contribuir com o crescimento desse canal, deixe seu like. Se você ainda não fez a inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!